Música Siga a cruz, siga a cruz Sempre vindo, ó Rio E em mim vou descansar Salva-me do Rio Música Siga a cruz, siga a cruz Siga a cruz, siga a cruz Pois a terra santa e rei Salva-me do Rio Siga a cruz, siga a cruz Sempre vindo, ó Rio E em mim vou descansar Salva-me do Rio Siga a cruz, siga a cruz Sempre vindo, ó Rio E em mim vou descansar Salva-me do Rio Salva-me do Rio Salva-me do Rio Salva-me do Rio Siga a cruz, siga a cruz Agora toda a igreja vai ficar conosco Um cordezinho, Siga a cruz, Siga a cruz Siga a cruz, Siga a cruz Siga a cruz, siga a cruz Sempre vindo, ó Rio E em mim vou descansar Salva-me do Rio Siga a cruz, siga a cruz Siga a cruz, siga a cruz Sempre vindo, ó Rio E em mim vou descansar Salva-me do Rio Amém Amém Que todos nós possamos nos gloriar somente na cruz de Cristo Amém Amém Amém